É o Renato, o maluco, tá ligado? Tchim de fritas, né? Brune e o MC Peso Mais uma que explodiu Trajado de Nike dentro da favela Cintura, o canhão, catiça, a chota dela Viajou nas pratos e na dedeira do ladrão Vem travando por cima com esse rapetão De Nike, da cintura aos pés Na cintura o meu canhão, no tuço Fosseiro e dedeiro e no pescoço Quatro cordão, perfume é o two on two Aceso, um baseadão Tem que respeitar o escorreria do serrão Tem que respeitar o escorreria do serrão Pode cantar forte, cantar forte esse refúio O Fabinho que tá lançando par novinha do pau O Fabinho que tá lançando par novinha do pau Trava no pau, trava no pau, trava no pau, trava no pau Trava no pau, trava no pau, de um jeito sensual Trava no pau, 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 de um jeito sensual Trajado de nike, dentro da favela Cintura o canhão, catiça a chota dela Viajou nas pratas, na dedeira do ladrão Vem travando por cima, com esse rapetão De nike, da cintura aos pés, na cintura o meu canhão no pulso Pulseira e dedeira e no pescoço, guarda o cordão Perfume é o 212, aceso, baseadão Tem que respeitar o escorreria do serrão Tem que respeitar o escorreria do serrão Pode cantar forte, cantar forte, esse reforço O Fabinho que tá lançando bar novinha do mal O Fabinho que tá lançando bar novinha do mal Trava no pau, 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 trava no Se inscreva no canal.